E aí, meu povo? Hoje é dia da tristeza, irmão. Hoje é dia de todo mundo chorar e bater o punho tão junto, mano. Olha a claridade, velho. Tá maluco, muito sol. Não consigo estar acima de 588 mil graus. É, mano. É muita luz. É muita luz. Ah, meu cantinho. Meu cantinho. Ah, foda, mano. A mulher do RH me tá mandando mensagem. E vocês acreditam, cara, que o meu... A conta de luz aqui tá com o CEP errado, tá ligado? E, mano, eu preciso de uma conta com o CEP certo aqui. Porra, olha a gente falar, velho. É uma coisa, cada coisa que acontece aqui é de... E é foda. Todas as contas aqui, dia de luz, tá com o CEP antigo. Que não existe mais, tá ligado? E nunca foi mudado esse CEP. Sempre continuou com o CEP antigo. Aqui a gente não recebe a conta da internet. É a conta da Oi que a gente não recebe. Porque a Oi simplesmente não manda. Então eu não tenho conta da Oi, tá ligado? E... Foda, cara. Tipo, eu preciso de uma conta, de um comprovante com o CEP certo, tá ligado? Que esteja com o nome da minha família. Senão eu tenho que pegar um comprovante de uma outra pessoa. Nossa, mano. Olha, eu vou te falar, cara. É por isso que eu acho que viver errado mesmo vai tomar no cu. Porra, negócio chato que é ficar vivo, cara. Puta que pariu. Foi isso que eu quis ficar no meu cantinho aqui, ó. No escurinho e só tentar esquecer da existência. É isso, molecada. Dá aquela malhada de leve. Só pra não perder o costume mesmo, porque malhada foda também. Não tô muito motivado. É o melhor aí. É o melhor aí. Então, meu povo, recebi a mensagem do RH pegar o uniforme, as coisas, toda manhã. No caso, terça-feira. E terça-feira, não sei se eu vou trabalhar, trabalhar. Mas eu já vou estar recebendo começando terça-feira. Então, dia 18. Estamos aí, meu nome. É, galera. Eu tô com uma... Depois de dar aquela famosa malhadinha bolada. Tô aqui no quarto dos meus pais aqui, que pelo menos o espelho é mais legalzinho. Legalzinho. Eu só tenho que melhorar minha postura. Eu acho que eu tô um pouco assim, ó. Tá ligado? Opa. Carinha feia. Tô mais ou menos assim, ó. Andando que nem um cuncunda, tá ligado? Tem que tentar andar assim. Pá. Ó, tentar botar o reto. Não, tem como ter que ser assim. Aí, olha como anevilha. Porra. E eu tava vendo, mano, como que a minha bad da vida aí tá me impedindo de malhar. Hoje eu malhei lá fora, como vocês viram. Porém, eu não tô malhando tanto. Não tô tendo tanto animância pra malhar por causa da vida. Não é por causa da vida. Bad que acontece aí. Quem tá no Telegram, tá ligado. Entra no Telegram aí, meu nome. Bem brincadeira, molecada. Lá é só a galera depressiva. Não entra se você não for depressivo, não. Eu tô começando a comer menos. Tô conseguindo ter o formato da barriga já, ó. Olha que legal. Tá vendo essa ondinha aqui, ó? Isso aqui é muito difícil fazer. Muito difícil, cara. E como eu tava comendo bastante, eu tava ganhando bastante massa e eu tava ficando gordinho. Só que eu não tô malhando muito, tá ligado? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou comer medianamente, que é uma coisa que eu tô conseguindo, já que a bad tá batendo e tá tirando toda a minha fome. E aí eu consigo ficar mais seco. Se eu ficar mais seco, facilmente eu vou ficar definido. E se eu começar a correr, ó, ó, o corpinho ficando, ó. Aí se eu começar a correr, eu consigo definir mais rápido. Eu tinha parado de correr porque a minha perna, eu tava sentindo dor na perna. Agora ela tá, ela passou, essa dorzinha. E agora que eu vou começar a trabalhar, eu não posso ficar sentindo dor, né, cara? Principalmente porque... Olha a velocidade que esse notebook liga. Ligou. E agora que eu vou trabalhar, vou começar a carregar umas paradas pesadas, eu não posso ficar com dor nenhuma, né, cara? Então eu evitei correr esses dias, mas agora eu tô me sentindo melhor. E eu vou ver como que vai ficar as coisas aí. Acredito eu que se... Quando eu começar a trabalhar, duas coisas podem acontecer. Ou vai ter bastante conteúdo, ou não vai ter muito conteúdo. Pode ter bastante conteúdo porque a minha mentalidade vai melhorar. E a bad que eu tô passando, eu vou meio que esquecer, porque eu estou fazendo alguma coisa. E aí eu consigo, é... Me... Me... Deixar minha mente focada naquela coisa, tá ligado? Então existe essa possibilidade, aí eu consigo fazer vlog, essas coisas aí de boa. Ou pode ter a segunda opção, que não vai ter muito vídeo porque eu vou tá trabalhando direto, não vou ter tempo pra fazer vídeo, tá ligado? Mesmo com essa opção, ainda existe a possibilidade de fazer vídeo de boa, porque eu vou trabalhar das duas e meia até dez e meia, tá ligado? Então de manhã, tanto que de noite, eu consigo produzir vídeo e até fazer live. Com o notebook é complicado, eu não sinto muita vontade de mexer nele, apesar dele ser um notebookzinho bom pra fazer live. Pra editar também ele é bom. Pra fazer live ele não tanca, tá ligado? E aí eu também tô evitando baixar bastante jogo nele. Lançou bastante joguinho na Steam que eu queria fazer vídeo. Tanto os outros sitezinhos aqui, cês tá ligado? Mas infelizmente não tem muito o que fazer. Então até eu conseguir uma tela mesmo, aí eu consigo fazer aqueles vídeos mais elaborados. Mas eu acho que ainda vou continuar fazendo vlog mesmo depois daquilo, tá ligado? Mesmo depois de eu conseguir uma tela nova, tá ligado? Mas os vídeos de redublagem, essas paradas assim, ainda eu quero fazer porque eu realmente gostei. É uma coisa que eu gosto de fazer, porém é meio trabalhoso, demora bastante, tá ligado? Então é mais ou menos isso, galera. Pois é, agora eu acho que eu vou comer alguma coisa. Fazer um milhão menor. A água esquentada, esquentadinha. Tá bom de ar. Um pouco de calabresita, orégano. Aqui a gente não tem pauzinho. Agora é só esperar. Vai ter um negocinho aqui pra sair menos ar. Pronto, agora melhorou. Sai menos ainda. Esperar um tempinho, já é o fluxo. Então é só a comida aí. Passou? Ficou bom? Não ficou bom? Não sei. Não vou saber. Então galera, essa aqui é mais ou menos a comida. Comparado ao que eu comia anteriormente, vai pegar bastante massa e bem pouco. Acho que era o dobro de arroz. Ou dobro e mais um pouco do dobro. E agora, mais um pouquinho. Só pra se alimentar, talvez eu sinta um pouco de fome. Eu faço uma pipoquinha, mas tá. E antes de finalizar, recomendo esse canal, cara. Esse coreano que... A cara de coreano drogado. Mano, o vídeo dele é muito legal, velho. O vídeo dele. Aqui, ó. Esse canal, mano. Recomendo pra cacete. É muito engraçado, mano. Esse cara sabe fazer vídeo engraçado comentando. Ele comenta somente sobre filme. E provavelmente só filme ruim. Mas, recomendo. Vale a pena. Muito bom. Agora, eu vou finalizar. Editar esse vídeo. E amanhã, não sei como que vai ser as coisas. Talvez eu tente fazer algum vlog lá. Não dentro do trabalho, né? Mas quando eu não estiver no trabalho. Se estiver na rua. E é mais ou menos isso, mano. Não espere grandes coisas. Pois eu não tenho como fazer grandes coisas agora. Beleza? Então é isso, meus povos. Tamo junto. E até algum ano aí. Que tudo dê certo. Valeu. Vai, 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 vai.